Fala rapaziada, passando rapidinho aqui antes do vídeo começar Pra promover o canal do meu amigo AnubisFF O cara é nosso novo companheiro aí do canal O conteúdo do canal dele é muito bom galera Ele faz eventos desde a ZX até a Lost Chapter Eventos diários que tem no Dissidia O cara faz live também galera Isso é um diferencial, você pode conversar com ele Trocar uma ideia maneira O cara é gente finíssima Não deixa de se inscrever lá no canal não, valeu? Espero que vocês gostem do vídeo Fala rapaziada, punha aqui novamente Dessa vez vamos fazer a Lost Chapter da Cryo Wheel of the Dawn Eu ainda não tentei essa Lost Chapter galera Vou mostrar aqui pra vocês que eu não tenho nada feito Vamos ver o que vai dar Pelos inimigos parece não ser tantos problemas Mas mesmo tendo variedade não é tanto problema Tem uns manequins, uns mais aves robô Goblin e Malboro Eu tô levando a Cryo galera Minha Cryo não tá bem equipada Eu vou levar também essa Quixis Porque eu quero testar como é que vai rolar Esse é a Lost Chapter Eu gosto muito da Quixis Então eu vou tentar usar ela Minha Cryo tá usando a arma da Iuna galera Eu não tenho nada mesmo dela Só a armadura que a gente ganha de graça Então com isso eu tô tentando apostar num time full burst Eu vou tentar matar o Malboro o mais rápido possível Pra não ter tantos problemas com os debuffs dele E vamos começar Tô levando o Frit Vamos ver o que vai dar Tô levando o Frit Primeira Wave Bem tranquila Tentando economizar algumas skins É né Se eu vivo a gente vai ter que gastar algumas Tá A ave não cai O robô cai né Cai O robô cai Então a gente vai tentar focar a ave primeiro galera Pra ver se a gente consegue Boostar ela bem rápido Então vai angry O que será que está na거 A ver É É É É É Existe É É Vá! Vá! No Break? Será que é o suficiente? É. Eu vou colocar o meu Gamerod Spyro, galera. Os Manequins talvez eu precise, então... Vamos jogar um Chase. Talvez eu mate com a Cryo Noctis. Nossa, faltou bem pouquinho. Agora eu vou aproveitar o... Não, tá mais com o Chase. Tá, agora ela tá com o Chase. Eu vou aproveitar pra dar um... Um dano nele. Pra não precisar gastar esses skills pra matar o Zul. Dá só um HP Attack. Beleza. Tô jogando bem safe, galera. Ficando, cara... A não sei o que que ele nos aguarda depois. Não sei como vai ser, então... Tô tentando jogar o mais safe possível. É, esses Manequins tem bem pouco HP, galera. Acho que não vai ser problema, não. Tem mais dois Manequins agora. Tranquilo. Vamos pra última wave. São os dois Malbowls agora. Eu vou tentar focar o level 80, galera. Pra gente matar ele mais rápido. Os dois tão focando no Noctis. Eu não quero tomar debuff, galera. Então... Eu vou summonar logo de cara. Eu vou summonar logo agora, cara. Não vou esperar, não. Vambora. Ataque. Olha o dano, galera. Com Ifrit. Isso, porque nem tem o buff da Cryo. Aqui, galera. Eu vou usar Quiches. Que eu quero jogar os turnos deles bem pra longe. Ehm... Eu vou pensar com tudo bem. Oi. O que? Um... . Quanto mais tempo a gente ganhar, galera Evitando os debuffs deles, melhor Então Será que eu consigo, mano? Não, não vou arriscar, não O Vaan não mata, mata? Não, mas tem um Chase Então o Noctis mata Hoje eu tô dado um Braver provavelmente com o Vaan Não precisava ter Ter dado HP Tá São buffs de dois turnos, então Vamos aplicar um debuff nele de volta Pra ele ter o Turn Delay A gente vai tomar esse Bad Breath O bom que quem vai tomar o Bad Breath aqui vai ser a Cryo Então Acho que não vai ser muito problema Vou buffar o Vaan E vai ter dano aumentado do Lumin Essence Vamos ver se a gente consegue terminar isso Vou esperar esse White Rope depois Vou pegar um turno agora com o Chase Deu o Miz Deu o Miz, beleza Vamos ver agora Então Foi, galera Foi tranquilo Se você souber lidar com os debuffs do inimigo Saber tirar o... Aproveito dos melhores momentos, galera É... É isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Espero que ajude vocês O score é razoável É... Se inscreve aí no canal se você não for inscrito Dá like só naquele vídeo pra ajudar Comenta aí embaixo estratégia Dúvidas que vocês tenham também E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo E até o próximo, né? Falou!